Oi, Radaça! Radaça! Olha aqui! Isso aqui é a casa, está tudo branquinho. Esse menino brincando na neve, ainda está nevando. Olha aqui, Radaça. Você está gostando de ficar na neve? Snow! Você vai fazer o snowman? Não! Você fez, né? Só que não tirou foto do snowman. A gente não terminou, né? Mas você viu que a Judite ajudou a gente? Hã? O que é que você está fazendo, Kalebi? Não, porque eu estou tirando foto do snowman. Uou! O carro da vovó está todo branquinho. Tá pronto? Tá pronto, mamãe? Tá pronto. Tá pronto. Vamos brincar, então. Dá pra ela, pode dar pra ela, Kalebi. Ela quer usar. O que você vai fazer? Uou, vou fazer a trade. Não, está grande, mano. Uau! O que é isso? A trade enfiou lá embaixo. Vamos tirar aqui. Vamos ver